O presidente Jair Bolsonaro tem hoje reunião do Conselho de Governo e à tarde participa da solenidade de ampliação do programa Educação Conectada nas Escolas. Vamos ao Palácio da Alvorada? Quem está lá é a repórter Luciana Colares de Holanda. Bom dia, Lu! Bom dia pra você, Renata. Bom dia pra você que acompanha a TV Brasil. É isso mesmo, hoje eu estou aqui no Palácio da Alvorada, residência oficial do presidente da República. E é aqui que vai acontecer a 23ª reunião do Conselho de Governo. Essa reunião acontece semanalmente desde janeiro. Todos os ministros participam e é nela onde eles apresentam o que tem sido feito por cada pasta e quais os próximos passos. E olha, é bem provável que a reforma administrativa esteja na pauta de hoje. Antes da reunião, o presidente Jair Bolsonaro recebeu aqui no Alvorada o ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, Jorge Francisco. E depois da reunião, que está previsto para o meio-dia, o presidente segue para o Palácio do Planalto, onde cumpre uma série de agendas nessa terça-feira. No final do dia, ele participa da solenidade de ampliação do programa Educação Conectada nas Escolas. E ontem foi anunciada a liberação total dos recursos que estavam contingenciados, que é quando os gastos ficam interrompidos até que a economia se ajuste. São 14 bilhões de reais destinados aos ministérios. Vamos ver na reportagem. O governo anunciou o fim de todos os contingenciamentos de gastos de 2019. São 14 bilhões de reais que vão permitir aos ministérios realizar mais políticas públicas. A liberação de recursos foi possível porque o governo reduziu gastos e obteve receitas extraordinárias, como, por exemplo, o dinheiro arrecadado no leilão de petróleo excedente da sessão onerosa. É a vitória de um governo que foi, primeiro, cauteloso. Depois, um governo rígido do ponto de vista da execução orçamentária. Nós, em nenhum momento, flexibilizamos. Terceiro, algo muito importante. Nós, desde o primeiro momento, começamos a reduzir o tamanho do governo. Na medida em que nós fomos desestatizando, nós fomos desmobilizando e fomos buscando receitas extraordinárias. O déficit fiscal de 2019, que ocorre quanto as despesas são maiores que as receitas, também reduziu. Passou de 139 bilhões para menos de 80 bilhões de reais. Para quem começou o ano com 139 bilhões de estimativa de déficit primário, nós estamos com pouco mais da metade do número que foi estimado. O que mostra que foi um ano difícil, mas onde nós realmente fizemos um resultado bom e também já estamos lançando raízes de um bom resultado para o ano que vem também. E na semana que vem, o governo federal vai anunciar os ajustes para o orçamento de 2020, que vão complementar o projeto já encaminhado ao Congresso Nacional.